Bem, hoje eu quero falar sobre a parábola do administrador astuto, dando sequência naquela série de parábolas que eu combinei com o pastor David de fazer. E hoje eu quero falar com vocês, seguindo a sequência do próprio texto que eu já iniciei na oportunidade passada, tratar dessa parábola que vem logo em seguida. E a parábola do administrador astuto, sem sombra de dúvida, é a parábola mais difícil e mais enigmática que o nosso Senhor Jesus já contou aqui nessa terra. Então eu preciso que você mantenha a sua mente bem focada aqui, porque não é uma parábola fácil. Os estudiosos quebram a cabeça para tentar entender essa parábola e eu creio que daquilo que se pode compreender dessa parábola, nós vamos aprender aqui hoje. Esta é uma parábola muito difícil, por quê? Porque nos faltam alguns elementos que ficaram restritos aos primeiros ouvintes. Eles lá entenderam. Os primeiros leitores talvez também houvessem entendido, mas faltam-nos alguns elementos para entender exatamente o significado completo da parábola. Então eu não tenho condições, assim como os outros estudiosos não tiveram condições de explicar os pormenores dessa parábola, eu também não vou inventar aqui e fazer chover no molhado. Mas a mensagem da parábola, o alvo da parábola é possível nós compreendermos, porque o próprio Lucas nos registra o objetivo, nos mostra o alvo acertado. Quando Jesus lançou essa flecha, nós não sabemos o rumo, de que forma foi atirado, mas nós sabemos o alvo que foi acertado. E o alvo acertado, disso aqui nós podemos fazer as aplicações e nós podemos compreender perfeitamente. É uma parábola riquíssima para os dias de hoje, que trata de um ponto que até é muito esquecido na maioria das igrejas por aí. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Antes de mais nada, eu queria pedir para que todos se colocassem em pés e vamos ler a parábola do administrador astuto em Lucas capítulo 16. Vou até o versículo 13. Na verdade, meu intuito hoje era pregar em cima de duas parábolas, mas não vou ter tempo para isso, então vai ficar a outra para a próxima oportunidade. Versículo 1 em diante diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Para estes contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei, eu sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Sem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? Sem tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta, escreve oitenta. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhe digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, vocês não, se não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Todos podem se assentar. Como eu disse, esta é uma parábola um tanto quanto delicada de se explicar. Porque a primeira expressão que nós temos, e a impressão geral de qualquer leitor de primeira ordem que lê isso aqui, sem refletir um pouquinho no seu contexto, no contexto histórico da parábola, a primeira questão e dúvida que vem na cabeça das pessoas é, Espera aí, nosso senhor está aprovando um desonesto? Será que estaria o nosso senhor, então, incentivando a desonestidade? Porque a impressão que nós temos, olhando de maneira crua para o texto, é que aquele administrador que lesou o seu senhor, depois ele foi até aqueles que deviam para o seu senhor, quanto que você deve? Deve 100, então escreve 50 aí, pode pagar 50. E você deve quanto? 100? Escreve aí 80. Você fala, está lesando o seu senhor. Aí, de repente, o próprio senhor chega e elogia ele pela sua astúcia. E você, tentando conectar aquele senhor com Cristo, talvez tentando fazer algo assim, você chega à conclusão, espera aí, o senhor está elogiando algo desonesto. E isso traz confusão na cabeça de muitas pessoas, e por isso muitos pregadores desviam o caminho aqui para não pregar sobre essa parábola, porque não é fácil explicar essa parte. se você não conhecer o contexto da história da parábola. Nós temos que trabalhar aqui com dois contextos. Temos o contexto da história da parábola. É importante, então, nós entendermos que há dois contextos a se pensar. Primeiro, o contexto da parábola, o contexto que levou Jesus a contar essa parábola. E o contexto que levou Jesus a contar essa parábola é exatamente o mesmo contexto que levou Jesus a contar a parábola que eu preguei para vocês na oportunidade passada. A parábola do filho perdido. Ou popularmente conhecida como parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, ela é antecedida por mais duas parábolas. Lembra? A parábola da ovelha perdida. E a parábola da moeda perdida. Então, antes da parábola do administrador astuto, nós temos para trás mais três parábolas. E depois da parábola do administrador astuto, nós temos ainda mais outra parábola, que é a que eu vou pregar na semana que vem, que trata a respeito do rico e Lázaro. Então, nós temos cinco parábolas em sequência que Lucas lista para nós aqui. Jesus contou essas cinco parábolas em sequência, que tem como pano de fundo a mesma motivação. Se nós voltarmos à nossa Bíblia, só para relembrarmos, lá no capítulo 15, versículo 1, o texto nos diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir Jesus. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, este recebe e come com eles. Partindo desse contexto, Jesus então começa a contar essas cinco parábolas. Então, nós temos cinco parábolas e, na oportunidade passada, eu peguei a parábola do meio. A parábola do filho perdido. Então, se nós olharmos aqui para esse gráfico, tirando a parábola que eu preguei na semana passada, na oportunidade passada, nós encontraremos duas parábolas que tratam da alegria do pecador que se arrepende. Nós vimos, naquelas duas parábolas que antecedem a do filho pródigo, nós vimos que houve alegria para aquele pastor, ao recuperar a sua única ovelha perdida, colocou nos seus ombros e se alegrou por encontrar. Depois, nós vimos que aquela mulher, ao perder a sua dráquima preciosa, aquele valor considerável, ela então acende a candeia, ela varre a casa, ela procura por aquela moeda e, quando ela encontra, ela se alegra por encontrar aquela moeda perdida e ela faz o quê? E chama as suas amigas também para se alegrar. Então, nessas duas parábolas, Jesus está mostrando, dando resposta aos fariseus, a razão do porquê ele está comendo com eles, porque ele está alegre, porque eles eram ovelhas perdidas que foram encontradas, eles estavam ouvindo Jesus falar, crendo no evangelho e se arrependendo. Então, Jesus está dando aos fariseus aqui, aos seus ouvintes, naquela oportunidade, a explicação do porquê ele está comendo com aqueles homens, que eram considerados os piores elementos da sociedade. Então, duas parábolas tratando da alegria. E a partir de agora, que é a parábola que eu vou tratar com vocês nessa manhã, nós temos parábolas confrontativas. O Senhor Jesus começa agora a mudar o seu foco, a mudar a sua ênfase e começa a confrontar os fariseus, que eram aqueles que fizeram as críticas. Então, é correto nós dizermos que a parábola do filho pródigo é uma parábola dobradiça. Por quê? Porque uma parte da parábola do filho pródigo, nós podemos perceber que trata também da alegria. Lembra? A alegria do pai ao receber o filho? Ele mata o novilho gordo, faz uma festança ali, para comemorar o regresso daquele filho que estava morto, segundo as palavras dele. Mas, dentro da própria parábola do filho pródigo, Jesus já começa a mudar a sua ênfase. Lembra do irmão mais velho? O irmão mais velho, ele diz o seguinte, quando ele encheu-se de ira, quando ele ficou irado ao saber que o seu irmão, havia retornado e o seu pai havia aceito com alegria, ele disse assim ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Essa parte da parábola, ela é bem interessante, porque é uma afronta direto ao sistema farisaico, porque até mesmo se você observar, ainda dentro do capítulo 16, na conclusão da parábola do administrador astuto, Jesus diz o seguinte aos fariseus, vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Vocês são os que se justificam a si mesmo diante dos homens. Então, no finalzinho da parábola do filho pródigo, nós percebemos que aquele irmão mais velho, que é representado pelos fariseus e mestres da lei, eles chegam para o pai nessa história e diz, nunca desobedeci uma das tuas ordens, trabalho para você como escravo. Aí Jesus começa a mostrar, então, que, de fato, eles desobedeceram sim a Deus, desobedeceram sim a lei. E aí nós vamos entrar agora para esta parábola. E esta é uma parábola da qual, principalmente Jesus quer mostrar aos fariseus, que de fato eles não cumprem a lei. Aí, você está lendo a parábola do administrador astuto, aí você vira um pouquinho a sua página, chega lá no versículo 16, depois que a parábola termina, antes de entrar numa próxima parábola, que é a do Rico e Lázaro, aí tem um trechinho meio perdido aí. Veja o trecho. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei em um menor traço. Quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Você fala, peraí Lucas, o que está acontecendo? Estava falando de parábola. Uma sequência de parábola. Do nada você me coloca esses textos aqui meio perdidos. Será que você não errou não, Lucas? Será que você não queria colocar isso aqui em outro lugar? Você não confundiu os manuscritos, os papiros e colocou essa porção aqui? Não! Ao concluir a parábola, antes de entrar na outra parábola, Jesus está dando apenas mais um exemplo aos fariseus de que eles, de fato, não cumprem a lei. Ele fala que a lei profetizaram até João. Eles rejeitaram João. Por que a lei profetizou até João, os profetas? Porque a última profecia do Antigo Testamento é a respeito de quem? João Batista. Os fariseus rejeitaram ele. Aí, Jesus, no versículo 17, diz que é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. A lei não vai mudar, Jesus diz. A lei é perene. Nem o menor traço pode ser mudado. Por quê? Porque os fariseus eram hábeis nesse negócio de acrescentar tradições que extrapolavam os limites da lei e, na maioria dos casos, até ia contra a própria lei. E é isso que vai acontecer. Nessa parábola. Por isso que essa conclusão é assim. Aí, Jesus diz. Quem se divorcia da sua mulher e se casa com outra mulher estará cometendo adultério. O homem que se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Porque os fariseus também, naquela ocasião, haviam também mudado a interpretação sobre o casamento. Sobre a questão do divórcio. Havia um rabino famoso, um grande mestre em Israel, chamado Hilel. Ele defendia a ideia. E se essa ideia fosse defendida hoje, de muitos divórcios aqui, eu acho, de que se a mulher estragasse a comida do marido, já poderia se divorciar. Sei que as irmãs cozinham muito bem aqui, mas de vez em quando isso acontece. Uma queimadinha no arroz. Então, havia um sistema farisaico que reinterpretava a lei, segundo as suas tradições, e mudava um pouquinho a coisa. Havia um pior ainda, um mestre chamado Akibá. Ele defendia que se o homem encontrasse uma mulher mais bonita, ele estaria livre para se divorciar. Por isso, Jesus coloca esse trecho aqui. Logo após, o término dessa parábola é uma conclusão dando ainda mais um exemplo de que, de fato, eles não cumprem a lei. Como eles alegavam. Somos cumpridores da lei. Ok, agora vamos entrar para dentro dessa parábola aqui e ver o que nós podemos aprender dela. Agora, eu quero entrar no contexto da história da parábola. A segunda razão do porquê é difícil para nós interpretarmos e entendermos essa parábola é porque há um abismo cultural entre nós e aquele povo. E Jesus está usando algo que era próprio daqueles dias. Algo comum. Todo mundo sabia o que estava acontecendo lá. Mas esses elementos que aparecem nessa parábola não são elementos comuns hoje. Elementos que nós não usamos. Não é assim que a coisa funciona nos nossos dias. E isso faz com que haja um abismo entre nós e eles. Por isso, eles entenderam mais fácil. E a gente precisa entrar aqui para tentar entender. Então, vamos lá ver o que nós encontramos aqui no verso 1 a 2. No verso 1 a 2, nós temos o caso apresentado. Foi apresentado um caso ao rico, ao patrão. E esse caso é nos apresentado aqui do verso 1 ao 2. Vamos entender esse caso. Jesus disse aos seus discípulos. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou. O que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração. Porque você não pode continuar sendo o administrador. Alguém prestou conta, prestou uma queixa ao senhor dizendo que o seu administrador estava administrando mal os seus recursos. Ele, certamente, depois de investigar, averiguar, porque ele já dá uma sentença direta, você não pode mais continuar trabalhando aqui. cubi, mandaram embora. Então, o caso é que esse administrador, ele é acusado de desperdiçar os recursos do seu senhor e agora o seu senhor está dando cubi para ele. Mas vamos entender como é que funcionava essa questão de administrador e de senhor. Naqueles tempos, os ricos, eles contratavam administradores. E esses administradores administravam quase tudo da sua vida. Cuidava de tudo. Cuidava da fazenda, cuidava do seu dinheiro, cuidava do seu gado e até morava na própria casa ou dentro da própria propriedade do seu senhor. Então, era praticamente alguém da família, muito próximo a alguém de confiança. Era assim que funcionava naqueles dias. Hoje, a gente não faz assim. A gente não contrata ninguém. A gente mal dá conta de cuidar da gente mesmo. Mas os ricos, naquela época, faziam isso. E o administrador, ele recebia total autonomia para negociar em nome do seu senhor. O objetivo dele, do administrador, era preservar os recursos do seu senhor. Para que ele não perdesse. Mas também era função do administrador fazer com que os recursos financeiros aumentassem, que é com que as propriedades aumentassem, com que o seu senhor tivesse lucro. Porque se o seu senhor fale, ele também está em maus lençóis. Só que havia, naquele tempo, uma coisa que não é muito comum hoje. Um tal de juros. Os administradores, geralmente, eles aumentavam o recurso do seu senhor, ou seja, as propriedades do seu senhor, cobrando a chamada usura, que é juros. Mas o problema é que, dentro de Israel, era proibido cobrar juros. Era contra a lei. E quem fosse pego cobrando juros, o que acontecia? Era tratado como ladrão. Então, aqueles administradores, eles cobravam juros indo contra a própria lei de Moisés. Os seus senhores sabiam disso. E eles se protegiam dessa forma. Porque, se caso alguém levasse ao juízo, simplesmente o patrão diria. Não, não fui eu. Foi meu administrador. E a culpa cairia toda sobre ele. Mas, também, o administrador, ele tinha o seu sistema de defesa. Para não ser pego nisso. E o sistema de defesa que o administrador usava é um jeitinho, olha lá, brasileiro. Deixa eu mostrar para vocês, a título de exemplo, como é que era feito uma nota, naquele tempo, para que eu não fosse pego em usura, cobrando juros. Por exemplo, se eu emprestasse 100 mil ienes para o Felipe, e dissesse a ele, Felipe, estou te emprestando 100 mil, vou cobrar um juros de 10%, então você me deve 110 mil. Se eu escrevesse isso em uma nota, emprestei 100 mil ao Felipe, e com uma taxa de juros de 10%, ele me deve um montante de 110 mil. Entregasse essa nota a ele, essa promissória, ele poderia levar, essa promissória, a liderança da época, Israel era governada dessa forma, levava lá ao Sinédrio, o Sinédrio julgava, e eu estava frito. Seria tratado como um ladrão. Aí, os fariseus aceitavam isso que eles vão fazer aqui agora, o jeitinho brasileiro. Ao invés de escrever dessa forma, eu escrevia simplesmente, Felipe, me deve 100 mil ienes. Eu não especificava os juros. Não especificava a taxa de juros. Alguém que lesse aquilo não poderia jamais me levar a juízo, porque não está escrito ali que há os juros. Mas todo mundo sabia que havia juros. E os juros, como eu disse, eu quero ler com vocês alguns textos, os juros, ele era contra a lei de Moisés. E os fariseus aceitavam esse jeitinho brasileiro. Os religiosos daquela época aceitavam que as coisas fossem dessa forma. Olha só, se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Levíticos, não cobrem dele juros algum, mas temam o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possam render juros. Era contra a lei de Israel cobrar juros, e os fariseus aceitavam esse jeitinho brasileiro, fazendo vista grossa, dizendo que aquilo era o mal necessário. E é evidente que havia vantagens financeiras para os líderes de Israel. É evidente que havia vantagem para eles. E essa não é a primeira vez que Jesus confronta a religiosidade desses fariseus por acrescentar a lei de Deus, ou seja, por trocar a lei de Deus por suas tradições, visando dinheiro, visando lucro. Há ainda um outro exemplo que eu quero dar para vocês, que se encontra aqui no texto de Marcos, capítulo 7, versículo 8 a 13. Aqui nesse texto, Jesus está confrontando os fariseus, porque na tradição deles, eles criaram um tal de corbã, ali que aparece no texto, que às vezes passa despercebido para alguns, e também não consegue entender o que é esse corbã. Esse corbã era uma espécie de oferta de dedicação ao Senhor, que foi inventada pelos fariseus. E a coisa funcionava assim, se eu morresse, todos os meus recursos, as minhas heranças, iam para os meus progenitores, para os meus pais. Mas os fariseus inventaram o tal do corbã. O corbã era um documento que você assinava, como que dando a sua oferta de dedicação ao Senhor. se caso os seus pais, se você morresse, todas as suas posses iam para quem? Para os religiosos da época. Alguma semelhança com o que a gente vê por aí hoje? Aí o texto nos diz, vocês negligenciam o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma maneira de pôr de lado o mandamento de Deus, a fim de obedecerem as suas tradições. Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, quinto mandamento. Eles estão quebrando o quinto mandamento em troca de uma tradição que visa lucro, recurso. Quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com o seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês mesmos, que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Então, era uma prática muito comum dos fariseus acrescentar tradições visando lucro. E nessa história que nós estamos vendo, naquele contexto, é também fato de que havia recursos financeiros que eram destinados a eles havia vantagens, por isso faziam vista grossa, por isso eles entendiam que aquilo era um mal necessário. Mas, na verdade, era uma quebra da lei. Percebe que o filho mais velho disse sempre obedecer as tuas ordens. Aí Jesus falou, peraí, vamos ver. Vamos ver se é assim mesmo. Já começa mostrando que a cobrança de usura feita por eles ou permitida por eles que deveriam como guardiões de Moisés, aqueles que dizem nós assentamos a cadeira de Moisés, eles deveriam ir contra essas pessoas dizendo, não, vocês estão quebrando a lei de Moisés. Não é assim que eles se viam como aqueles que se assentam a cadeira de Moisés? Mas eles estavam indo contra o próprio Moisés, contra a própria lei visando lucro, visando dinheiro. aí nós vamos para o versículo 3 a 4 e nós vamos ver o plano sendo executado. Aquele administrador, ele recebeu uma acusação, ele foi acusado de estar desviando ali, administrando mal os recursos do seu senhor, o seu senhor investiga, chama ele, dá a cobrir a ele e aí então no versículo 3 a 4 nós temos o plano que esse administrador coloca aqui, pensa, coloca na sua mente. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para acabar não tenho força, tenho vergonha de me indigar, já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Ele estava em maus lençóis, por quê? Porque ele morava com o seu senhor, tudo que ele tinha estava ali com o seu senhor e agora o seu senhor está despedindo ele. Aí ele fala, olha, para acabar não tem força, então não tem força física para acabar. Já está, talvez idoso, tem alguma deficiência, não sabemos, mas ele não tem força para isso. mendigar era uma coisa muito vergonhosa naquele tempo, então ele está fora de questão. Aí ele fala, já sei, tenho uma ideia, uma ideia brilhante, uma ideia que eu vou executar ela, vou colocar esse plano em ação e isso vai fazer com que eu tenha onde morar, eu tenha onde ficar. Aí nós vamos ver o plano em ação no versículo 5 a 7. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Sem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome sua conta, sente-se depressa, escreve 50. Metade. Na próxima ocasião, o seguinte que veio até ele, disse, a seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse, tome sua conta, escreve 80. Bom, por que nós temos dois valores diferentes? Aqui foi onde me chamou a atenção no texto e eu fui fazer a pesquisa para tentar entender isso. Por que esse administrador chega para um certo tipo de pessoa e fala, quanto você deve? 100. E o outro? 100. Tá bom, você paga 50, você paga 80. Por que essa diferença de valores? A diferença estava no que era emprestado. as oliveiras que produzem o azeite era arriscado demais esse tipo de empréstimo. Por quê? Porque cada ano as oliveiras produziam uma quantidade diferente. Era fácil de estragar, era fácil de se perder e o óleo produzido pelas azeitonas, a oliva, era facilmente misturado com qualquer outro óleo e não havia como você averiguar se era um óleo puro ou se era um óleo misturado. Era muito fácil perder. Então, era um empréstimo arriscado. Então, os administradores, eles cobravam sobre o valor, sobre o montante de empréstimo, acrescentava mais 50% com uma taxa de segurança para que, no caso, aquilo se estragasse, aquilo se perdesse, ele tinha de onde tirar o seu recurso. Então, ele acrescentava além de 20% de seguro, o seguro era bem caro, acrescentava 20% e cobrava mais essa taxa. Então, a plantação de azeitona naqueles dias era bem delicada. Era bem complicado. Havia variação de ano para ano. Não dava para você ter uma certeza de quanto é que você ia conseguir. Então, era arriscado. Por isso, os juros eram um pouco mais altos. Já no caso do trigo, que era mais seguro, difícil, não tem como misturar, era um juros um pouquinho mais baixo. Era crescido 20% acima. Quando nós olhamos aqui para nós entendermos o que é que aconteceu aqui, o texto nos mostra no original que eram 100 cados de azeite. 100 cados de azeite é equivalente a 868 galões, que é equivalente a 3.946 litros de azeite. Muito azeite. Esse aqui foi o empréstimo da parábola. O total de azeite devido aqui viria de uma plantação de mais ou menos 150 árvores ou mais. Na história, o administrador reduz pela metade. Já 100 coros de trigo é equivalente a 100 alqueres de plantação. Então, era uma dívida muito grande e foi dividido, diminuído 20%. Agora, um detalhe muito interessante que a gente precisa prestar atenção é que aquele administrador astuto, aquele administrador que outrora foi chamado de infiel, o que ele está fazendo aqui? Sabe o que ele está fazendo? removendo a usura. Está removendo os juros que ele mesmo colocou. Os juros, a usura. Ou seja, esse administrador que é chamado de infiel, sabe o que ele está fazendo? Cumprindo a lei. Ele cumpriu a lei. Ele removeu a usura. Isso ele fez também para se proteger, porque outros iam assumir no seu lugar. Isso era arriscado. Alguém ainda poderia protestar e levá-lo ao tribunal. Então, sabiamente, ele remove a sua usura. E assim, de alguma forma que nós não entendemos, isso foi algo que também surtiu efeito para o seu senhor. Seu senhor elogiou ele pela sua astúcia. Por quê? O que esse administrador pensou? O que ele queria ao fazer tudo isso? Ele mesmo disse, eu tenho uma ideia, eu vou dar uma ideia aqui, eu tenho uma ideia brilhante, para que quando eu for despedido eu encontre um lugar para morar. Então, por causa dessa ideia, então ele remove a usura, ele cumpre a lei. Agora, pensa num fariseu ouvindo essa história, que era o fariseu que deveria combater a usura, não fez. Agora, aquele que é infiel, aquele que lesou o seu senhor, foi e fez aquilo que o fariseu deveria fazer. isso, certa forma, foi um tapa na cara dos fariseus. Porque aquilo que esse administrador chamado de infiel fez, era o que eles deveriam fazer, em obediência e respeito à lei de Moisés, mas não faziam isso. Esse seu senhor, quando ele chega para o próximo passo nosso, que é o resultado do versículo 8, e elogia o administrador, ele diz, o senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. O senhor elogiou o administrador desonesto, aplaudiu, parabéns, muito bem o que você fez. Aí, talvez, aqui você está pensando, uau, mas ele foi desonesto. O texto fala, elogiou o administrador desonesto. Estaria o senhor Jesus com esse texto incentivando a desonestidade? Não. A título de comparação, existe um outro texto que é apresentado para nós assim, sede mansos como a pomba e, vocês sabem, astutos como a serpente. Serpente é bom exemplo? Realmente, a gente usa para a sogra, para alguma coisa assim, né? Serpente não é título de bom exemplo? Serpentes são víboras? Mas, quando Jesus disse, seja mansos como a pomba, astuto como a serpente, ele está ensinando a ser mal? Não, ele está pegando dessa, desse serpente, desse bicho, desse animal, aquilo que é aproveitável para você usar. A sua astúcia. A sua astúcia é interessante. A sua agilidade, a sua esperteza. É isso que Jesus está ensinando. Não para que você seja uma serpente. Não é isso. A mesma coisa acontece nesse texto. Jesus, ao contar essa parábola, ele simplesmente está elogiando, ainda que numa história em que um administrador é desonesto, lembre-se, é uma parábola. Ainda que o administrador seja desonesto, ele foi muito perspicaz, ele foi muito inteligente, ele pensou como que ele ia se portar no futuro. Ele pensou no seu futuro, eu não tenho para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. Estou acabado, não tenho força para trabalhar, não tenho onde morar. não dá para ser mendigo que eu tenho vergonha. Eu sei, tem uma ideia brilhante. E começa a executar essa ideia. Aí no finalzinho, a conclusão, Jesus começa a trazer aplicações e lições maravilhosas para nós hoje. O finalzinho diz, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Infelizmente, a coisa é assim. Infelizmente, o ir por lá fora é mais astuto na administração dos seus recursos do que os próprios filhos da luz. E aqui, a partir de agora, nós vamos entrar num princípio meio que abandonado hoje em dia, o princípio de mordomia. Daqui para frente, Jesus começa a tratar o princípio de mordomia, de administração dos seus próprios recursos, dos seus próprios bens. Não tem como fugir disso. É isso que está aqui na parada. Vamos ver a lição do mestre, então. Quais as lições o mestre nos traz nessa manhã? Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Atente aqui para as moradas eternas. É óbvio que parábola, como vocês já aprenderam com o pastor David, parábola é você colocar lado a lado, ou seja, você vai contar uma história para ilustrar outra, para ilustrar uma verdade eterna. Se você atentar para o finalzinho, diz, quando estes recursos acabarem, estes os recebam nas moradas eternas. É óbvio que está falando lá de onde está o seu tesouro, lá onde não achou, onde todos, lá, está falando de lá, está apontando para aquele tempo. Usem a riqueza deste mundo ímpio. a riqueza que você recebe, certamente, ela provém de uma mão ímpia. Então, a lição que o nosso Senhor Jesus está nos ensinando nesse texto é que nós devemos usar as nossas finanças, os nossos recursos, tendo o reino de Deus em mente. Sabe por quê? Porque não é seu. Você acha que é seu? Nós nos esquecemos de que o nosso recurso financeiro, aquele salário que nós recebemos todo fim de mês, nós pensamos, é meu, eu mereço, eu trabalhei, passei calor naquela Ever, me matei ali trabalhar, eu mereço gastar com aquilo que eu quero, é meu. Quando, na verdade, nós temos que ter em mente que aquilo não é nosso, é dele. Mas, como um bondoso Senhor, ele permite nós administrarmos esses recursos. mas não é nosso, é dele. Assim como na história, aquele administrador que usufruía dos benefícios do seu Senhor, até morava na sua casa, até se vestia bem, tinha todas as mordomias do seu Senhor, andava com o seu Senhor, se tivesse carro de luxo, ele andava no carro de luxo do seu Senhor, ele um dia teve que prestar conta, porque era um péssimo administrador. E isso tem que nortear a nossa mente com relação ao nosso recurso. Como é que nós temos administrado o recurso que o nosso Senhor nos dá para administrar? As posses que nós temos, as fazendas que os minores têm. Como é que nós temos administrado os nossos recursos? É uma coisa que a gente não para para pensar. Pelo menos eu dificilmente penso. Talvez vocês mais espirituais devem pensar. É uma coisa que a gente deixa de lado, porque temos a impressão de que o salário é uma recompensa por um esforço. Por aquilo que você faz pela força do teu braço. Mas não. É dele, por ele e para ele. A força do nosso braço em trabalhar vem dele. Nós trabalhamos, nós vivemos nessa terra, fazemos o que fazemos para a honra e glória dele. Esse é o fim principal do homem. Viver para a honra e glória do Senhor. O homem foi criado para isso. E como cristão nós devemos também colocar isso em nossa mente. O nosso dinheiro também é dele, não é meu. Ele que me deu. E eu tenho que ser um bom administrador usando com sabedoria esses recursos, tendo o reino de Deus em mente. Tendo o reino de Deus em mente é mais difícil ainda. Aquela historinha que eu sempre conto, não sei se eu contei aqui, aquela historinha de que a mãe dá um dinheiro para o filho, dá duas moedas para o filho e fala, filho, uma é para você gastar, a outra você dá de oferta para Jesus. Tá bom. Aí o filho está andando na rua, tropeça, cai uma moeda no bueiro. Ele fala, ih, Jesus, já era a sua moeda. É ou não é? É assim que a gente faz ou não é? Quando a coisa aperta, a primeira moeda que vai para o esgoto não é a minha. Porque não temos a consciência de que não é nosso. Aquilo que caiu era também dele. ainda que a minha mãe me deu, não era meu, era dele. As duas moedas eram dele. Se eu tivesse o privilégio de não perder nenhuma moeda e ter uma para gastar, obrigado, Jesus, por essa moeda que o Senhor me deu. Por me dar força para trabalhar naquela fábrica. Mas o Senhor ainda dá mais uma outra lição de mestre. que vai na mesma linha. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Esse é aquele tipo de texto que eu não preciso explicar. É muito claro. É claro como um cristal. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. A gente, às vezes, olha para os políticos lá no Brasil e nós falamos assim como brasileiros. Meu Deus, que vergonha, ladrão, ser vergonha. Será que pode roubar tanto o povo? Mas essas pessoas que estão aqui embaixo fazendo essa crítica são os mesmos que dão jeitinho no leão. são os mesmos que vão no mercado, pesam lá e mudam o valor da etiqueta. São os mesmos que, no mínimo, nas coisas pequenas não conseguem ser fiéis. O que vai acontecer com esse indivíduo que está aqui embaixo que rouba nas pequenas coisas se ele chegar no poder? Vai fazer a mesma coisa. porque não é fiel no pouco. A lição que o Senhor Jesus nos traz aqui é que seja fiel naquilo que ele te deu. Ele anda muito para todos. Talvez para você ele deu o suficiente. Talvez o recurso financeiro que você tem hoje você passe a peito, mas é ele quem te deu, é o suficiente. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece o seu coração. E talvez ter pouco recurso em mãos é o próprio Deus trabalhando o seu próprio caráter. Quem é fiel no pouco é fiel. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Agora, se você não consegue nem ser fiel nesse pouquinho que você tem ao Senhor, você acha que o Senhor vai te dar muito? Eu conheço uma pessoa de longas datas que desde que conheço sempre correu desesperadamente atrás de dinheiro. Sempre. Desde que eu conheço. investimentos, compra de imóveis, compra de coisas, tudo, desde que eu era assim, era livro de como ficar rico, pai rico, pai pobre, essas coisas. Queria sempre ficar rico. Eu pergunto a você, você acha que essa pessoa conseguiu ficar rica? Sabe que não. Para onde ela corre, o dinheiro foge dela. Se entra num trabalho que tem muito zanguiu para ganhar dinheiro, acaba o zanguiu. faz investimento, quebra as pernas. Investimento falha. Aí aparecem essas pirâmides por aí de dinheiro fácil, entra em todas. Não aprende. Por quê? Porque é cego. Quer ficar rico. Mas não consegue ser fiel no pouco. Porque o coração não está voltado a Deus. Por que que quer ficar rico? Quer ficar rico para quê? Não é pecado ser rico. Mas Paulo nos diz que aqueles que querem ser ricos caem em armadilha. Querer ser rico é perigoso. Ser rico não é pecado. O Senhor dá para quem Ele quiser. E Ele não deu para mim. Mas se Ele desce era porque Ele quis. Ser rico não é pecado. Mas ser rico é perigoso. É armadilha. é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar. Essa pessoa que eu mencionei não conseguia ser fiel no pouco. E o Senhor nunca colocou no muito. E tampouco vai colocar enquanto permanecer infiel. Nessa semana na quinta-feira uma pessoa de outro lugar uma outra igreja me ligou e fez uma pergunta. Olha a pergunta. Se na igreja tem um ministério de louvor e no ministério de louvor tem uma pessoa que não contribui com nada é correto deixar essa pessoa tocando no louvor? Essa foi a pergunta. E aí? O que vocês responderiam? Não vai se responder. Eu disse a ele não com essas palavras mas basicamente o que não é o correto fazer. Não é correto chegar nessa pessoa e falar pra ela você não vai tocar mais no louvor porque você não está contribuindo. Isso não é correto. Isso não é resolver o problema. Isso é tapar o sol com a peneira. Por quê? Onde é que está o problema disso? O problema está aqui na motivação. Eu disse que o correto é chegar na pessoa e tentar entender o porquê pra resolver o problema aqui porque simplesmente posso colocar uma lei e falar você tem que contribuir aqui senão você não vai cantar no louvor. E a pessoa constrangida talvez por vergonha ou até mesmo por desejo de tocar no louvor. Gosto muito de tocar então vou pagar essa taxa aqui pra tocar no louvor. E ela vai e paga. Mas o problema não foi resolvido sabe por quê? qual é a motivação? Por que que ela não contribui? Será que tem alguma razão que não seja pecado? Será que é egoísmo? Será que é pão duríssimo mesmo? O que é que leva a pessoa a não participar com o seu recurso? Com as suas finanças? O correto é checar o coração pra saber quem está sendo o senhor dessa pessoa. Não adianta colocar pra cantar ainda tendo um coração idólatra. O próprio texto vai falar isso não dá pra servir dois senhores ou a Deus ou o dinheiro não tem jeito. Então o correto a se fazer é perguntar pra pessoa do louvor o que é que está no coração dela quais são as motivações talvez seja uma motivação injusta talvez seja uma motivação de se pensar irmão você está precisando de ajuda você não falou pra mim antes eu vou usar o recurso que não é meu que é do meu senhor pra te ajudar como bom administradora talvez seja uma razão justa nós não sabemos mas nós temos que saber o que é que está acontecendo então seja fiel naquilo que ele te deu seja pouco seja muito versículo 13 nós temos mais uma lição do mestre nenhum servo pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro a lição é seja conduzido por Deus não pelo seu dinheiro não deixe o dinheiro conduzir a sua vida não faça a sua vida girar em torno do dinheiro tudo que você faz é pensando em ganhar dinheiro ou tudo que você deixa de fazer pra não perder dinheiro cuidado o dinheiro não pode ser o senhor da tua vida aí a pergunta quando você faz pra pessoa naquela situação do exemplo que eu dei por que você não contribui essa é uma pergunta que vale pra qualquer outra coisa por que você não serve por que você tá agindo assim por que você tá levando a sua vida dessa forma isto vai revelar a resposta a isto vai revelar aqui o coração não é possível servir a dois senhores se o dinheiro é o senhor da tua vida se ele guia a tua vida então saiba o senhor da tua vida é mamon e nós devemos tomar cuidado eu tô falando tudo isso aqui não é porque eu quero que vocês contribuam aqui eu não recebo o salário da igreja então eu tenho mais liberdade de falar isso ainda não é pra que vocês contribuam mas pra que chequemos o nosso coração porque a administração ao nosso senhor não desrespeita só uma contribuição aqui desrespeita tudo desrespeita a maneira como você administra a sua casa os seus bens os seus recursos que você tem que não são em dinheiro suas posses desrespeita tudo eu não tô interessado em você vou começar a contribuir talvez vai haver relatório meu nome não tá lá eu tô pouco ligando pra isso a minha preocupação é na verdade com o nosso próprio coração que é enganoso que é egoísta eu tô na verdade é preocupado com quem tá governando a minha vida e eu tenho certeza que se eu olhar pra minha vida algumas e algumas vezes o mamão tá tentando sentar no trono toda hora e se eu não tomar cuidado para destroná-lo ah, ele vai sentar no trono a gente pensa assim a gente pensa em dinheiro eu sou assim meu coração é ganancioso meu coração é egoísta meu coração pensa no meu próprio bem-estar e eu sei que todo mundo é assim por isso é uma luta que nós precisamos ter então o objetivo disso aqui é ensinar você a ser um bom mordomo administrar bem a sua casa administrar bem os seus recursos não diz respeito só você trazer dinheiro aqui e o resto fica de qualquer jeito você é um administrador de tudo aquilo que o senhor colocou na tua mão seja a tua família teus filhos tua esposa seja lá o que for o seu emprego você é um administrador então é esse é o objetivo que eu quero traçar pra vocês que eu tracei pra mim essa semana ao estudar isso aqui a destronar o mamão na sexta-feira eu analisando um pouco da minha vida um pouco dos meus pensamentos eu vi que em algumas ocasiões o mamão sentou lá governou guiou a minha vida então eu tive a oportunidade e ainda no trabalho pedi perdão ao senhor por deixar o mamão guiar a minha vida por deixar o dinheiro conduzir a minha vida pra nós que moramos aqui no Japão é muito fácil ser seduzido pelo dinheiro e dinheiro é fácil só trabalhar que você tem e o consumismo então ajuda ainda mais porque quanto mais você tem mais você gasta e mais necessidade você tem então você vive nesse ciclo vicioso de gastos de compras e de sustentar a sua ambição de ter coisas e aí o dinheiro na verdade está te conduzindo a esse tipo de coisa lembre-se não podemos servir a Deus e ao dinheiro ou nós amamos um e odiamos o outro ou nós amamos a Deus e odiamos o dinheiro ou nós odiamos o dinheiro e amamos a Deus as duas coisas simplesmente não dá eu quero terminar já estou passando do meu tempo com o texto de Romanos 11 e 36 e ia pedir também que os irmãos depois se preparem que nós vamos cantar esse cântico esse é o texto que eu quero que você saia com ele na sua mente é o texto que eu quero que você use para nortear tudo aquilo que você vai fazer a maneira como você vai administrar a sua vida pense que dele por ele e para ele são todas as coisas o seu recurso é dele as suas posses é dele você só adquiriu isso que você tem por causa dele pela força que ele te deu para trabalhar pela oportunidade que ele te deu de vir aqui a esse país trabalhar pela oportunidade que ele te deu de te colocar na fábrica onde você está então é por causa dele não é porque você fala bem japonês não é porque você é um bom funcionário é por causa dele e para ele são todas as coisas então guarde é dele é por ele e para ele o seu trabalho é para ele a sua vida tem que ser vivida para ele a minha vida tem que ser vivida para ele porque ele que me dá todas as coisas tudo provém do senhor Paulo diz isso lá em Corinto tudo provém dele eu não sei se você já parou para pensar nesse ponto eu tive que pensar isso essa semana as preces mas é um ponto que isca todos nós o tempo todo o tempo todo e nós não tomamos cuidado nós não vivemos pensando nele nós não vivemos trabalhando para ele quantas vezes você chegou no seu serviço e falou senhor eu dedico esse dia ao senhor poucas vezes quantas vezes eu me pego reclamando murmurando bravo no serviço por algumas situações até mesmo calor quantas vezes isso acontece mas é ele quem me colocou lá eu deveria trabalhar para ele eu não sou funcionário do minuto eu sou funcionário dele uma vez eu soltei furio lá na fábrica uma peça ruim e eu errei sim e eu fui chamado e eu fiquei muito triste constrangido com aquilo por que? porque eu tinha na minha consciência que eu não havia errado com a fábrica meu erro maior foi com o meu senhor porque eu trabalho para ele mas eu esqueço disso as vezes as vezes eu fico irado as vezes eu fico bravo eu me esqueço de que é por ele para ele porque dele são todas as coisas então gostaria irmãos que vocês guardassem esse texto na mente de vocês porque desse texto aqui é um texto que você consegue aplicar em todas as áreas da sua vida nós vamos cantar essa música aqui agora quero chamar os irmãos e eu queria que você cantasse refletindo em tudo isso que eu falei refletindo na sua vida refletindo na maneira como você tem administrado seus recursos na maneira como você tem servido ao senhor aqui nessa comunidade não só com seus recursos mas com sua mão de obra vamos colocar em peça esse texto que que é fruto dessa canção ele trata de algo mais especial ainda trata da salvação a nossa salvação é dele por ele e pela força dele eu quero nesse momento orar ao senhor agradecendo a ele porque ele tem nos sustentado aqui nesse país o senhor Jesus nos colocou aqui como administradores dele num privilégio que é morar aqui nesse Japão quantos não gostariam de estar aqui no seu lugar quantas pessoas no Brasil entram em contato comigo vendo possibilidade de vir para o Japão sem descendência o senhor concedeu a você esse privilégio eu que nem sou descendente estou aqui por ele ele me salvou me colocou nesse corpo aqui chamado igreja batista reformada no Japão que é um grande privilégio também ser participante disso aqui me deu irmãos maravilhosos como vocês me deu trabalho maravilhoso me deu uma esposa maravilhosa me deu tudo que eu não precisava que eu não merecia na verdade isso é a bondade dele mas a bondade maior do nosso Deus foi ter nos resgatado foi ter nos salvo eu acho que nós temos razões mínimas aqui pelo menos para agradecer ao senhor para agradecer pelo que ele fez pelo que ele tem feito então curva a sua cabeça senhor Deus eu quero te agradecer porque o senhor nos colocou como administradores dos seus próprios recursos ó pai quero reconhecer aqui também junto com os meus irmãos que temos falhado em sermos administradores fiéis aquilo que o senhor tem nos dado quero reconhecer senhor aqui meus pecados as minhas falhas em não levar em conta o princípio da mordomia em não usar os meus recursos para a honra e glória do teu nome em ajudar o meu próximo meu irmão em se preocupar senhor com coisas relacionadas ao teu reino perdão senhor pelas vezes que usei meus recursos de forma egoísta de forma a pensar somente no meu próprio bem estar senhor acima de tudo quero te agradecer porque o senhor é um Deus forte e concedeu essa força a nós de vencermos os nossos próprios pecados pelo espírito santo que habita em nós senhor esta é uma área que muitos não gostam de tocar nem tão pouco falar e o senhor sabe por quê porque é uma verdadeira luta no nosso coração com relação a isso o senhor sabe como o senhor disse nessa mesma história no final que o senhor conhece os corações daqueles fariseus pai nós estamos diante de um Deus que conhece os nossos corações um Deus que sabe das nossas fraquezas perdoa senhor as vezes que agimos como fariseus tentando tapar o sol com a peneira tentando nos esconder para ter uma aparência melhor diante dos homens nos esquecemos que o senhor sonda e conhece os nossos corações e como o texto mesmo diz aquilo que os homens amam é desprezível para o senhor perdão senhor por valorizar aquilo que os homens amam e que é desprezível por senhor obrigado senhor por essa terra por esse país por essa economia que temos aqui obrigado senhor porque o senhor nos dá muitos privilégios como administradores aqui pai quero te agradecer porque o senhor nos comprou com seu precioso sangue com a sua própria força com a sua própria vontade quando ainda éramos inimigos do senhor quando nem sequer senhor pensávamos na tua santidade na tua bondade nem ligávamos para essas coisas éramos mortos em nossos delitos e pecados o senhor nos trouxe vida o senhor nos resgatou muito obrigado Jesus eu agradeço senhor pela tua palavra que confronta os nossos pecados que nos coloca do lado dos fariseus e sem dó confronta aquilo que somos obrigado por ela ser um espelho que reflete a cada um de nós nos ajude senhor a ser bons mordomos a administrar os teus recursos aqui nessa terra te agradeço o nome santo de Jesus amém